Rua Rua, espada nua, boiá no céu imensa e amarela Tão redonda a lua como flutua Vai navegando o azul do firmamento E num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado Um aprendiz do teu amor, acorda amor Que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem, me exorciza, dá-me a tua boca Que a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol Nos teus cabelos, como um brilhante Que partindo a luz explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar Luísa 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 Ah, quanto tempo que eu tava querendo cantar essa música Ela é difícil, mas é linda E eu sou apaixonado também pelo maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim Compositor de tantas coisas lindas desse nosso Brasil E junto com Vinícius de Moraes e João Gilberto Um dos fundadores da Bossa Nova A curiosidade é que a Bossa Nova durou só cinco anos Muita gente não sabe Porque em 64 nós tivemos o golpe militar E a música popular toda brasileira Dizendo qual é, vocês vão ficar aí tocando o barquinho Vão ficar aqui de pato, não sei o que Então ela mudou e se transformou na MPB Mas aí já estava lançado um dos gêneros musicais Mais atraentes de todos os tempos para o mundo Até hoje a música Garota de Ipanema É a mais executada no planeta Você ouve essa música num consultório de dentista em Helsinki Ou você ouve num aeroporto de Tóquio Ou em qualquer lugar desse planeta Antônio Carlos Jobim São tantas histórias que não cabem em um vídeo só Mas é importante a gente salientar Que o aeroporto do Rio de Janeiro O famoso Galeão Foi batizado com o nome do nosso maestro É o aeroporto Tom Jobim Imagina Cristo Redentor Braços abertos Sob a Guanabara Meu Deus É uma música atrás da outra Tom Jobim terminou os seus dias e nos deixou infelizmente Já morando em Nova York A cidade que ele escolheu para viver E passou não sei quantos anos por lá E aí uma vez a Glória Maria foi entrevistar ele no Central Park No meio da conversa Ela disse Ô Tom, você tem brasileiro até no nome Você escreveu tantas canções para a brasilidade Por que você escolheu os Estados Unidos? Ele falou Sabe o que é agora? É que aqui é bom, mas é uma merda No Brasil é uma merda, mas é bom Eu tive a companhia nesse vídeo do meu queridíssimo amigo Nico Rezende Um dos mais talentosos músicos brasileiros E que eu tenho um orgulho imenso de ser amigo, ser parceiro A gente volta e meia vai aparecer com outras coisas dele E se Deus quiser, vamos fazer mais Tom Jobim Para vocês, um anzol e um queijo Um abraço e um beijo Até semana que vem